Quando perguntaram para o Tolkien, de todos os personagens, qual deles ele mais se identificava, ele não teve dúvidas em responder que era o Faramir. E aí Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? O cenário tá diferente, os livros estão ainda mais perto aqui de mim, mas a regra é a mesma, né pessoal? Então já deixa um gostei, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT. Aí é claro, você também pode se tornar um membro do TT, para ter acesso a conteúdos exclusivos ou deixar um valeu demais. Tudo isso ajuda muito na relevância do canal. Muitos de vocês devem conhecer ele como o irmão do Boromir, o capitão de Ithilien ou o cara que aprisionou o Frodo. Faramir é sem dúvidas um dos personagens que enfrentam enormes provações em sua jornada. E não é à toa que mesmo sendo um personagem que Tolkien inicialmente não planejava, foi o que no futuro se tornou o personagem que ele mais se identificou. Faramir nasceu em 2983 da Terceira Era. O filho caçula de Denethor, o regente de Gondor e da princesa de Dol Amaroth, Afindulias. Ele cresceu em Gondor para se tornar um grande guerreiro e foi instruído na arte da batalha e da história. Ele foi se aproximando de Gandalf em suas visitas a Minas Tirith, o que não era bem visto por seu pai. Ele cresceu junto ao seu irmão Boromir, que era 5 anos mais velho. E mesmo existindo uma predileção do seu pai pelo primogênito, os dois não nutriam rivalidade um pelo outro. Pelo contrário, havia um grande amor entre os irmãos. Ele sempre foi muito interessado na história de Gondor. Buscou mais sabedoria e gostava de focar nas estratégias de batalha. Operando como um ranger do sul na fronteira com o Mordor. E tendo que lidar com diversos inimigos, mesmo tendo poucos recursos. Com 36 anos, como conhecemos ele nos acontecimentos do Senhor dos Anéis, o Faramir aparentava muito como seu pai. Pelo porte, nobreza, mente afiada e possuía uma abertura para a clara evidência. Ele teve um sonho profético, que foi revelado a ele antes de uma batalha crucial. E a gente pode conferir ele aqui. Nesse sonho, pensei que o céu escurecia leste e ouviu um trovão crescente. Mas no oeste, subsistiu uma luz pálida. E dali ouviu uma voz, remota mas nítida, exclamando. Busca a espada partida e em Miladres está por enquanto. Lá vai tornar-se medida maior que de Morgul o encanto. Lá vai mostrar-se uma alerta da sina que próximo está. A ruína de Zildur desperta e o pequeno se revelará. Faramir se sentiu convocado a essa causa. Mas em deliberação com seu pai e seu irmão, eles decidiram que Boromir é quem deveria fazer essa jornada. O Boromir foi então se encontrar com Elrond em Valfenda. E posteriormente, o Faramir se tornou um capitão em Ithilien. É durante esse período na guarda que seu caminho se cruza com o Frodo. Levando-o a enfrentar provações associadas a um anel. Quando o bando de Faramir fechava uma emboscada a um dos exércitos de Mordor. Eles encontram o Frodo e o Sen. E os capturam para conseguir mais informações. Porque para eles, quem vagava naquela terra ou estava associado à Torre Negra ou à Cidade Branca. Mas o Faramir decidiu investigar. O Frodo revela que partiu de Valfenda junto de Boromir. O que chama ainda mais a atenção de Faramir. E quando o Faramir conta que ele encontrou o corpo do irmão sendo levado pelo rio. É somente aí que o Frodo descobre a morte desse companheiro. Toda essa cena é muito sensível. Porque todas essas incongruências na história. Só levantam ainda mais suspeitas de Faramir que estava lhe investigando. Se essas pessoas são realmente confiáveis. E claramente Frodo estava omitindo uma parte importante da história. Porque ele não queria falar abertamente sobre um anel. E colocar em risco a chance desses homens querem tomar um anel dele. Apesar de prisioneiros. Faramir dá um momento a eles. E oferece comida e abrigo. E em um momento o Senna acaba revelando que o instrumento que eles estavam carregando. Era na verdade um anel. Com o mistério revelado a Faramir. Ele toma uma decisão. E esse é o ponto do verdadeiro teste dele. Pegar ou não um anel. E até esse ponto. A gente já conseguiu ver muito da personalidade do Faramir. Em um cenário. Onde todos os vagantes são divididos entre inimigos e aliados. Dois seres misteriosos. Que guardam um segredo. São apanhados em uma emboscada. Levaria muitas pessoas a tomarem medidas imediatas. Mas o Faramir escolheu ouvir esses dois. Ele podia pressionar. Mas a sua sabedoria foi de ter paciência com esses dois sujeitos. E mesmo tendo recursos para impor a sua vontade. Nem que fosse justificada por um bem maior. Escolher não fazer. É algo muito diferente de vários outros personagens da Terra-média. Muitos nessa mesma posição. Escolheram um caminho diferente. Foi assim com Túrin na casa de Min. Com Thorin no cerco de Erebor. Com Thranduil na cela dos anões. E o contexto dessa decisão pesa. Porque o Faramir não foi movido por seus impulsos. E aqui talvez ele assemelhe-se a Gandalf. Que teve tanto contato em Minas Tirith. A não tirar uma vida levianamente. Quanto a mim, disse Faramir. Queria ver a árvore branca florir de novo. Nos pátios dos reis. E a coroa de prata retornar. E Minas Tirith em paz. Outra vez Minas Arnor como outrora. Repleto de luz. Alta e bela. Linda como uma rainha entre outras rainhas. Não uma senhora de muitos escravos. Não. Nem mesmo uma senhora bondosa de escravos voluntários. A guerra precisa existir. Enquanto defendemos nossas vidas contra um destruidor. Que devoraria a todos. Mas não ama a espada brilhante por seu gume. Nem a flecha por sua rapidez. Nem o guerreiro por sua glória. Amo somente aquilo que eles defendem. A cidade dos homens de Númenor. E queria que ela fosse amada por sua memória. Sua antiguidade. Sua beleza. E a sua sabedoria presente. Não temida. Exceto do modo. Que homens podem temer a dignidade de um homem. velho e sábio. Portanto não temas. Não te peço. Para me contares mais. Nem mesmo te peço para me contares. Se agora falo mais próximo do alvo. Mas se confiares em mim. Talvez eu possa te aconselhar em tua presente demanda. Qualquer que seja ela. Sim. E até ajudar-te. Faramir tinha claro seu propósito. E entendia o peso dos seus meios para consegui-lo. E ele demonstra mais sabedoria aqui na sua decisão. Porque quando a verdade é revelada. Frodo expõe que foi essa mesma tentação que Boromir não conseguiu resistir. Faramir provavelmente conhecia melhor do que ninguém o seu irmão. E isso é tanto nos defeitos quanto nas qualidades. Ele poderia ter levado essa frase de Frodo para o pessoal. Mas ele entendeu os fatos dessa mensagem. Que o anel era perigoso. E não deveria ser tentado. Nesse ponto. Faramir mesmo provocado. Pensando na glória de levar uma arma tão poderosa para o seu pai. E provar o seu valor. Entendeu que mesmo seu irmão que era tão nobre sucumbiu. Ele mesmo não deveria nem tentar. Ele evita o mal. Não quer nem ver um anel. E decide deixar ele com o hobbit. Poupa a vida dos hobbits. Concede a eles liberdade. Presenteia-os com cajados mágicos. E poupa a vida de Smeagol. Apesar de não confiar na criatura. E não entender porque que o Frodo tinha tanta estima por um ser que ele considerava maligno. Mesmo assim demonstrou humildade a não agir conforme o seu próprio julgamento. Cumprindo assim a sua parte na missão do anel. A história de Faramir é longa. E ele teve vários feitos notáveis. Mas eu decidi destacar aqui um não feito. Porque muitos que se testaram contra o mal. E inicialmente venceram ele. Como o Denethor. Como o Saruman. Acabaram sendo profundamente impactados por ele. Nem toda luta deve ser lutada. E entender o peso da espada que carregamos na mão. É lembrar-se do propósito que nos fez a carregar. Em uma de suas cartas o Tolkien fala. Não sou o Gandalf. E sim um subcriador transcendente neste mundinho. No que diz respeito a algum personagem ser como eu. Este é Faramir. Exceto que me falte o que todos os meus personagens possuem. Que os psicanalistas tomem nota. Coragem. E talvez essa visão de Tolkien se reflita nesse personagem aqui. Sabendo que os maiores atos de coragem podem estar na hora de você poupar um inimigo ao invés de dizimá-lo. E pra fechar comenta aqui. Qual dos personagens você mais se identifica em O Senhor dos Anéis? Já senta o dedo no gostei, se inscreva, ativa o sininho e nos siga em todas as redes sociais. E se você quiser ver eu falando de outros temas pra além de Tolkien é só conferir aqui. Até o nosso próximo vídeo e Anar Calva Tiliana. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto